Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Fácil de Resolver. Hoje, vamos mergulhar em um dispositivo que promete levar a experiência de game e entretenimento a um novo patamar, o Lenovo Legion Y700 2024. Se você é fã de tecnologia e está em busca de um tablet que alie desempenho e qualidade, fica comigo até o final. O Lenovo Legion Y700 2024 é mais do que apenas um tablet, ele é uma verdadeira máquina de jogos. Com um design robusto e elegante, o Y700 se destaca logo de cara. Ele conta com uma tela AMOLED de 8,8 polegadas que oferece uma resolução de 2560 x 1600 pixels. Isso significa que você terá cores vibrantes, contrastes impressionantes e uma experiência visual imersiva, seja jogando, assistindo a filmes ou navegando pela internet. Mas, vamos às especificações! O Y700 é equipado com um potente processador Snapdragon, que garante um desempenho ágil e responsivo. Com 12 GB de RAM, ele é capaz de lidar com múltiplos aplicativos e games pesados sem travamentos. E não podemos esquecer do armazenamento. Com opções de 256 GB e 512 GB, você terá espaço de sobra para todos os seus jogos, vídeos e fotos. Outra grande qualidade do Lenovo Legion Y700 é sua bateria de longa duração. Com 6.550 mAh, você pode esperar horas de uso contínuo, o que é perfeito para quem adora jogar durante longas sessões ou maratonar séries. Além disso, o tablet possui carregamento rápido, então em pouco tempo você estará de volta à ação. E a experiência de uso não para por aí! O Lenovo Legion Y700 vem com um sistema de som Dolby Atmos que proporciona áudio de cinema, fazendo com que seus jogos e filmes ganhem vida. As opções de conectividade, como Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, garantem que você esteja sempre conectado, seja para jogar online ou streamar suas músicas favoritas. Em resumo, o Lenovo Legion Y700 2024 é uma excelente escolha para quem busca um tablet versátil que não só atenda às suas necessidades de entretenimento, mas também ofereça uma experiência de gaming de alto nível. Se você está pensando em investir em um tablet que una desempenho, qualidade de imagem e som incrível, o Y700 definitivamente deve estar na sua lista. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades que trazemos aqui no Fácil de Resolver. Até a próxima!